Oi gente linda, eu sou o Miro Maia aqui da MBS Pesco Web, passando aqui mais uma vez para deixar aquele tutorial para vocês, beleza? Hoje nós vamos aprender como inserir vídeos do Youtube, Facebook, Instagram na notícia, tá? Ou outra plataforma parecida, tá certo? Então, deixei aqui as minhas três plataformas abertas, tá? Aqui o blog, tá? O Jonah, né? Em plataforma Jonah, né? As plataformas CMS, tá? E a plataforma OutExpress. Também adiantei a notícia, tá? Para a gente colocar o vídeo, tá bom? Então, também adiantei aqui e deixei o nosso Facebook, o nosso Youtube e o nosso Instagram aberto, tá? Para a gente fazer a incorporação do vídeo, tá? Eu fiz aqui um mapazinho, tá? Então, aqui ó, inserindo as plataformas CMS, Jonah OutExpress e outra plataforma também que aceita incorporação, tá bom gente? A gente vai pegar essa incorporação em HTML, tá? Primeiro a gente vai aqui, vamos analisar aqui o nosso texto, vamos primeiro colocar aqui no blog de notícias do 2 de julho, tá? Então, eu coloquei aqui também a frase embaixo para eu identificar onde é que eu vou colocar o vídeo em HTML, tá? Só vou alterar aqui para HTML e onde eu vou colocar o vídeo, aqui ó, insira vídeo aqui. Depois eu apago essa frase aqui, tá certo? Só para identificar lá no nosso HTML, tá? Em todos eu coloquei, todos, tá? Vamos aqui embaixo, ó, todos tem essa frasezinha que eu criei para poder identificar onde é que eu quero o meu vídeo, tá? Simples, simples, gente, não tem dificuldade nenhuma em qualquer plataforma que trabalhe com vídeo e que trabalhe com a incorporação, tá? Aqui só é no Facebook, só é você abrir o vídeo, só é você abrir o vídeo, tá? Ó, tem uns três pontinhos aqui embaixo, clica aqui embaixo, aí só copiar ou incorporar, tá certo? Ó, incorporar. O mesmo procedimento é aqui no YouTube, clica com o botão direito, ó, e copia o incorporação, tá? Vamos copiar a incorporação do YouTube, é o qual a gente vai trabalhar. Aqui também no Instagram, assim como outras plataformas, você pode clicar aqui no três ponto, ó, e pegar a palavra incorporar, tá? Copiar essa palavra aqui, tá beleza? Vamos voltar lá em nosso blog aqui, tá? E vamos colocar ele em HTML. Vamos procurar aquela palavrazinha aqui, ó, insira aqui o vídeo, tá? Eu vou só cobrir essa palavra, insira aqui o vídeo e colocar aqui a incorporação, tá? Vamos lá, dar uma olhada. Então, o vídeo já tá aqui, tá? Só eu ajeitar ele, colocar, vou, quero ele no centro. Ó, opa. Centralizar ele, pronto. O vídeo já tá aqui, ó. Vou atualizar pra gente dar uma olhada lá na frente. Então, aqui também, se bem que as plataformas CMS, gente, eles têm os plugins, né? Os próximos plugins que vem na codificação dele aqui, ó. Inserir, editar mídia, tá certo? Então, aqui você pode trabalhar em inserir, editar mídia e inserir o próprio vídeo. Só clicar aqui, ó. Inserir, editar mídia. São todas as plataformas. Só é vocês instalarem a URL aqui, ó. Bota aqui, ó. Troca aqui, alterar pra YouTube. Colocar URL. E colocar OK. Mas como a gente vai colocar diferente aqui, vamos só alterar ele pra HTML, tá? Vou clicar aqui. Vamos procurar a palavrazinha aqui, ó. Inserir vídeo. Vamos só cobrir essa palavra aqui, inserir vídeo, tá? Vamos voltar aqui pra visualização, tá? O vídeo já tá aqui. Vou colocar ele no centro, né? E vamos salvar. Vamos salvar aqui. Salvar e fechar, tá? O mesmo procedimento. Vamos aqui em nossa plataforma WordPress, tá? Ó, alterar aqui ele pro código, né? Alterar pro código. Ele também, você pode trabalhar com os plugins, né? Os plugins dele, né? Que são plugins, né? Editor, editor de código aqui. Os plugins que eles têm, né? De inserção de vídeo, tá? Sem problema nenhum. Como a gente vai trabalhar com codificação, tá aqui, ó. Insira vídeo aqui, tá? Coloquei a palavra lá na frente pra gente ter essa codificação aberta aqui, tá? Vamos alterar aqui agora pra visualização, tá? Visual. E vou centralizar também. Tá? Vou centralizar também. Tá beleza? Então vamos salvar, ó. Publicar. Tá? Vamos publicar ele. E agora vamos fazer a visualização desses vídeos na frente. Vamos pegar aqui, ó. Visualizar. Tá? O texto. Ó. Então aqui já tá o texto, ó. E o vídeo vem aqui abaixo, tá vendo? Aqui abaixo. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui no nosso jornal, tá? Vamos ver aqui no nosso jornal HTML ou no nosso jornal da Pesco Web. Onde ele foi parar. Tá aqui, ó. Só eu clicar aqui. Vamos ver agora na matéria. O vídeo. Tá vendo? O vídeo está aqui abaixo. E vamos ver também aqui no nosso Wordpress, tá? Wordpress. Vamos visualizar aqui a página. E aqui tá na nossa, né? No nosso modelo jornalístico do Wordpress, tá certo? Tá aqui, ó. Beleza? Então. Então, espero ter ajudado a todos nesse tutorial, tá certo? Então, fiquem com Deus que eu já fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.